Na região do Vale do Pindaré, o projeto Container do Esporte começou as suas atividades em Pindaré-Mirim e também em Tufilândia, e agora chegou em Santo Inês. A iniciativa oferece aulas de vários esportes para crianças de 6 a 12 anos em cada núcleo por cerca de 3 meses. Antes, profissionais de educação física da cidade recebem capacitação. É o que está acontecendo essa semana em Santo Inês. O Container do Esporte é um projeto itinerante, patrocínio da Vale, ele é da empresa IDEC, Instituto de Desenvolvimento do Esporte e Cultura, uma empresa do Rio de Janeiro, que utiliza o esporte como uma ferramenta de transformação social para crianças de 6 a 12 anos. A ideia é a gente trabalhar em modalidades esportivas, a gente vai começar com atletismo, badminton, vôlei, handebol e tênis. A gente vai ter aproximadamente, onde todos os alunos vão ter praticamente 10 aulas durante esse período de cada modalidade, então ele vai passar por todas as modalidades. A proposta é que seja um projeto inclusivo, a ideia é que a gente possa, o único critério que a gente pede é que a criança esteja matriculada na rede pública ou privada para poder estar participando no projeto. O pai que tiver interesse é só entrar em contato com a gente ou com algumas escolas que a gente direcionou para que possa fazer a matrícula, mas se por acaso procurar a gente aqui no container durante o período que a gente estiver aqui, de 8 a 11h30 e das 2h às 6h da tarde, com a documentação que é necessária, a gente vai estar fazendo a matrícula e ele vai estar sendo inserido dentro do projeto para poder estar participando. Bruno Xavier, coordenador de território do projeto, destaca que as inscrições são gratuitas. É um projeto gratuito, então não tem custo nenhum, a gente vai, a partir do momento que a criança tiver o contato com a gente, fizer a matrícula, ele já vai receber a questão do uniforme. Se por acaso ele não tiver calçado, isso não tem importância, ele pode fazer a atividade dele descalço, vai ser aqui dentro do ginásio, então não vai interferir nada. A ideia é que ele possa estar sendo inserido dentro do esporte, porque dentro da vertente que a gente trabalha é o esporte de participação e o esporte educacional. Então é que ele possa estar tendo esse contato, que ele possa estar tendo essa interação e que a gente possa, de certa forma, estar implantando dentro daquele cidadão uma forma dele também estar conhecendo modalidades esportivas que não é tão presente no dia a dia dele. Durante a realização do projeto em Santa Inês, as crianças vão ter aulas de vôlei, handbol, tênis, badminton e atletismo. Esse projeto, que é o Contenendo Esporte, ele vai ficar três meses na cidade. Aí durante esse período a gente começa pela capacitação, para a gente escolher os profissionais que vão estar trabalhando com a gente e com as crianças, né? Esse projeto é voltado para as crianças de 6 a 12 anos de idade das escolas municipais, ou que estejam devidamente matriculadas. O que vai ser trabalhar aqui durante esse dia? Quais serão esses esportes? A gente trabalharemos cinco minis modalidades, né? Vai ser o vôlei, o badminton, o tênis, o handbol e o atletismo. Então as crianças terão essa oportunidade de aprender ainda mais e praticar esse esporte? Com certeza, né? Fora que elas já amam o esporte. Até ajuda também saírem do sedentarismo, essa vida de tela, excesso de tela, né? As aulas devem começar no próximo dia 18 de dezembro, no ginásio de esporte João Cambinha, local onde foi instalado o container. Já está atendendo bastante criança, né? Criança dentro dessa faixa etária. E a devolutiva de dentro do município é bastante importante. É bom a gente enlencar também sobre a importância da continuidade do projeto dentro do município. Todo o material que é destinado para o município, ele fica para o município. E o município, tendo interesse, vai dar continuidade porque a gente já está formando os profissionais aqui para que ele possa estar capacitado e estar direcionando a atividade do futuro. Então a gente, a ideia é a gente plantar a semente, disseminar em outro local e fazer com que ele possa ter continuidade dentro do município ao qual ele passou.